Shalom para todos, Shavuotu, que o Eterno possa nos abençoar, louvamos ao Eterno pelo privilégio que nós temos de louvar o seu nome, de engrandecer a ele por sua fidelidade, e para nós estarmos aqui nesse fim de Shabbat, nós já encerramos Shabbat, iniciando o primeiro dia da semana, é um privilégio, nós podemos evoluir como seres humanos, como homens, como mulheres, como família, é sempre bom estarmos juntos aqui aprendendo da palavra do Senhor. Primeiramente, eu queria agradecer a presença dos nossos visitantes, nos sentimos muito honrado com a presença de vocês, Diogo, a sua esposa, os nossos irmãos da Assembleia, possuímos uma cabeça que nos une, e essa cabeça é Yeshua, Jesus, o nosso Messias, para nós é um privilégio tê-los aqui, tá? Se sinto em casa, vem estar conosco todo Shabbat, que nós sentimos muito alegres com a presença de vocês, e também nos convide para estar com vocês, que também nós nos sentimos honrados com esse convite. Eu convido a vocês, depois a conhecerem os nossos visitantes, a estarem próximo deles, nós temos o nosso serviço aqui, todo Shabbat na parte da manhã, onde nós temos o serviço da Torá, às 10 horas, na verdade nós iniciamos às 9h50, então se você tiver o privilégio de estar conosco, vem estar, que vai ser uma grande valia e grande alegria para nós, tá bom? O Roberto está me lembrando aqui, que nós teremos o nosso estudo no próximo Shabbat, também às 9h, para os irmãos que estão iniciando a congregação, tá? Então os irmãos, na verdade o nosso serviço começa às 9h50, mas se você quiser vir às nove, no próximo Shabbat, às 9h, nós teremos o nosso estudo aqui, para os irmãos que estão iniciando na congregação. Enfim, obrigado pela presença de vocês, mais uma vez, louvamos ao Eterno pela presença de cada um de vocês no meio de nós. Antes de nós entrarmos no nosso estudo, eu preciso dar alguns recados para vocês, tá? No próximo Shabbat, nesse mesmo horário que nós estamos aqui, às 18h, nós estaremos celebrando a festa de Shavuot, o pastor José acabou de falar aqui sobre a festividade, a festividade de Shavuot, ela não tem uma data determinada, ela é contada a partir do segundo dia que nós celebramos a festa de Pessah, Pessah em hebraico é a festa da Páscoa, significa passar sobre, né? Lembra que quando o anjo veio para exterminar os primogênitos do Egito, quando ele via o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, ele passava sobre, passar sobre, em hebraico é Pessah, e nós celebramos essa festa há 43 dias atrás, né? 44 dias atrás, exatamente, e a partir do segundo dia, o Eterno nos manda contar 49 dias, 49 dias para que venhamos celebrar a festa de Shavuot, que a maioria de nós conhecemos como Pentecostes, né? Por que Pentecostes? Porque nós contamos sete semanas, Shavuot em hebraico quer dizer semanas, então como a Torá nos ordena contar sete semanas, sete vezes sete, 49, no quinquagésimo dia, nos cinquenta dias, nós celebramos a festa de Pentecostes. Vem estar conosco então no próximo Shabat, às 18h, estaremos acendendo a vela da festividade, nossas crianças estarão dançando, os nossos músicos estarão, por isso hoje o estudo, eu peço desculpas dos nossos irmãos, vai ser bem rápido, bem rápido, eu não acredito muito não, mas vai ser bem rápido, mas porque nós temos ensaio logo depois, e eu convido vocês a estarem conosco. Também quero fazer um convite, o que é a festa de Shavuot, a festa de Pentecostes para o povo judeu, né? Essa congregação nós procuramos resgatar os princípios judaicos da nossa fé, e quando nós falamos que nós resgatamos os princípios judaicos da nossa fé, nós estamos falando de um elo que no início da comunidade de Exu era muito presente, era o elo entre judeus e gentios, isso não foi adquirido de uma hora para outra, isso foi ao longo dos anos uma unidade perfeita, onde judeus e gentios conviviam de forma harmoniosa, aqui na congregação nós temos pessoas que são descendentes de judeus, e na sua grande maioria não, nós celebramos juntos o Shabat, celebramos juntos as festividades, louvamos ao Senhor em hebraico, você vai ver que no serviço da manhã no Shabat, são todas as nossas cerimônias em hebraico, estuda em português, pode vir que você vai entender bem. Então assim, eu só queria, o nosso trabalho aqui é resgatar essa unidade entre judeus e gentios, né? E quando nós falamos de festividade, para o judeu Shavuot, vocês lembram que a nação de Israel recebeu a festa da Páscoa, quando ele saiu do Egito, saíram do Egito, o eterno mandou que no décimo quarto dia fosse sacrificado o cordeiro, e que fosse celebrado Pessa, né? Logo depois, eles começaram a contar para a celebração da festa de Pentecoste, de Shavuot. Para o judeu, foi quando eles receberam a Torá no Monte Sinai. A Torá foi dada no Monte Sinai. O que estava sendo, o que estava ocorrendo dentro da visão judaica, dentro do significado judaico na festa de Shavuot? Ali estava tendo a união entre Deus e o seu povo. Eu já ensinei isso aqui para a congregação. Quando Deus mandou a nação de Israel sair do Egito, ele fez uma ação unilateral. Unilateral. Foi através da sua vontade, porque ele tinha prometido a Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, que ele tiraria a nação de Israel do Egito pelo seu poder, pelo seu braço forte. Independente do povo judeu, se quisesse sair ou não. E a maioria dos rabinos concordam que a nação de Israel já tinha assimilado tanto a cultura egípcia, que eles não quiseram sair. Mas Deus, pela sua bondade, pela sua récid, pela sua graça, ele vai e liberta a nação de Israel. Foi uma ação unilateral de Deus. É a mesma coisa comigo e com você. Yeshua diz que não fomos nós que escolhemos a ele, mas ele que nos escolheu. Então a graça demonstrada na nação de Israel é a mesma graça demonstrada a mim e a você. Porém, na festividade de Shavuot, ali houve uma aliança. Deus faz uma ação unilateral, onde ele, pela sua bondade, concede a graça, mesmo a nação de Israel não merecendo. E os profetas e a Torá falam isso, que a nação de Israel não mereceu a saída. Mas lá na festa de Pentecoste, quando a Torá é dada, ali faz uma aliança entre Deus e o seu povo. Para o judeu, é uma aliança de casamento entre Deus e a nação de Israel. E a Ketubá, a Torá, é a Ketubá. Ketubá, no casamento judaico, é o contrato de casamento. Então ali estava sendo Deus capacitando a nação de Israel, para que a nação de Israel fosse uma nação de sacerdotes para as nações. Capacitando a nação de Israel para ser a boca profética de Deus. Capacitando a nação de Israel para que fosse o povo santo de Deus. E aí você vai fazer uma analogia em Atos capítulo 2, porque quando Yeshua estava ascendendo aos céus, ele falou, fique em Jerusalém, não ausentei de Jerusalém, até que do alto seja exervestido do poder. Para que o mesmo significado lá no Sinai, pudesse se concretizar nos discípulos. Que assim como a nação de Israel recebeu o chamado de ser a luz do mundo, de ser a nação de sacerdotes, os discípulos de Yeshua da mesma forma, ser a luz do mundo, ser o sacerdote, sacerdotes nessa nação tão corrompida. Então, celebrar Shavuot é uma mitzvah, é um mandamento, é um princípio bíblico muito bom para os discípulos de Yeshua. Então, eu convido a vocês a estarem aqui conosco no próximo Shabat, às 18 horas, para que você entenda o significado da festa. E os judeus, pelo fato deles terem recebido a Torá, a lei, dentro... Quando eu falo Torá, lei, lei é dentro da tradição do português. Mas Torá significa instrução, ensinamentos. Quando a nação de Israel recebeu o que foi no dia de Shavuot, eles passam a noite estudando a Torá. Então, eu convido os homens, os varões, a estarem comigo, conosco aqui, no próximo Shabat, para que a gente passe uma noite estudando a palavra, compartilhando, louvando o Senhor, passando em oração. Então, eu convido que logo depois das festas, os homens que quiserem, as mulheres também que quiserem participar, fiquem super à vontade. Será uma honra nós estarmos aqui orando, clamando pelas nossas famílias, orando pelos nossos filhos, pelas nossas vidas. Então, eu convido vocês a estarem junto comigo, tá bom? Eu tenho mais um recado a dar, mas eu esqueci. Ah, tem um lanche ali que os adolescentes estão fazendo logo depois do Shabat, logo depois do estudo, porque os nossos adolescentes vão fazer um passeio em Belo Horizonte. Na verdade, eles vão estudar a palavra de Deus em Belo Horizonte e eles estão angariando dinheiro para isso, tá bom? Que o Eterno te abençoe. Eu acho é bom a gente trazer, depois a gente pode combinar isso. O Roberto está perguntando se nós poderíamos trazer algo para nos alimentar. Eu acredito que sim, né? Passar a noite aqui vai dar fome, né, pastor Zé? Então, depois a gente combina isso. Eu também gostaria de compartilhar vocês, irmãos. Ali nós temos uma caixinha ali do lado. Quando o pastor José estava falando de dízimo, eu tenho muito receio de falar. Eu já ensinei à congregação o princípio de dízimo, né? É muito desvirtuado do que está hoje dentro da maioria das igrejas, né? O dízimo, ele tem dois princípios. Dois princípios. Um é sustentar a comunidade, porque, na verdade, se você olhar o dízimo só pela forma literária, você vai entender que o dízimo era dentro do território de Israel, tinha relacionado ao Beit HaMikadashi, que era o templo em Jerusalém. Então, o dízimo estava correlacionado ao templo e aos levitas, a tribo de Levi. Então, se você olhar pela forma literária, você vai falar assim, ah, mas o princípio do dízimo que antes estava estabelecido, ele permanece até hoje. O princípio do dízimo, naquela época, era sustentar o templo e a tribo de Levi. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, senão nós vamos delongar. E ele tinha um outro princípio, sustentar o pobre, o necessitado e a viúva. Aqui na nossa congregação, graças ao Eterno, não é indigno isso, mas isso é digno, eu, os líderes da congregação, o pastor José, nós, graças a Deus, temos o nosso trabalho e não sai um centavo do recurso da congregação para os nossos bolsos. É só para a manutenção da congregação e para a nossa ajuda social. Francisco, é errado um pastor receber? Lógico que não. É lógico que é errado receber valores abusivos, né? Porque um pastor recebe um chamado mais simples, está concernente ao chamado dele de ser mais simples, viver uma vida mais exemplar, vamos dizer assim. Mas é digno, é muito trabalhoso ser pastor de uma comunidade, é muito trabalhoso você cuidar de vida de pessoas. Então é importante que ele receba. Mas graças ao Eterno, o Eterno aqui nos abençoou. Então quando nós falamos de dízimo, eu fico muito preocupado com vocês de imaginarem ter um peso. Eu falei sobre, na semana passada, teve um irmão que deu aliança. Se você fez isso do coração, Baruch Hashem, faça, mas faça com muita sabedoria, tá? Se sentiu no teu coração, o Eterno tocou, mas a gente não tem essa preocupação de tirar. Eu saí aqui um pouco pesado, eu falei, eu estava ensinando, porque nós temos aqui as nossas necessidades e nós assumimos um compromisso coletivo. Mas não faça isso por um medo de algo. Tira essa compreensão romana de condenação. Eu estava falando aqui hoje, nós precisamos amar a Deus pelos verdadeiros princípios. Servir a Deus pelos verdadeiros princípios do amor. Eu tenho o privilégio de ter minha mãe aqui e o meu pai. Aprendi a amá-los pelo carinho que eles tiveram comigo. Eu não aprendi a amá-los porque eu tenho medo da correção dos meus pais. Deus também é assim. Nós não podemos temer a Deus, nós devemos temer a Deus, mas nós devemos ter medo de Deus e querer servi-lo por medo de alguma condenação. A Bíblia fala de recompensa e ela fala de uma punição, isso é fato. Mas os motivos pelos quais te sustentam na presença de Deus foi um medo, você não vai conseguir permanecer. Esteja na presença de Deus por entender que Ele é o teu Deus, que Ele está provendo tudo na tua vida, que Ele tenha abençoado a tua vida física, a tua vida espiritual, porque Ele zela pela tua família, porque Ele te ama, porque Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sirva a Deus por esses motivos. E nós estamos aqui com esse intuito, irmãos. Com esse intuito. Então eu gostaria de convidar vocês, nós trabalhamos para restaurar esse princípio verdadeiro da palavra. Hoje eu estava ensinando aqui de manhã na congregação, se você puder acompanhar, entra no YouTube, bota lá Hesed Vemet, Hesed em hebraico é transliterado, né? É C-H-E-S-S-E-D, bota lá do jeito que você vai encontrar, Hesed Vemet, depois eu posso mostrar aqui para vocês, você vai ver o estudo da manhã. Eu estava falando sobre a visão de Exu acerca da Torá, a visão do apóstolo Paulo, que é o que confunde muito dentro do cristianismo. Então eu convido a vocês a estudarem, a ouvirem o estudo de hoje de manhã, tá bom? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Levítico capítulo 25. Razak, razak, venit razek. Força, força, que sejamos todos fortalecidos. Hoje pela manhã nós encerramos mais um livro da Torá. Sempre quando eu vou ensinar, eu tento dar um pouquinho de introdução para que os nossos visitantes não fiquem um pouquinho fora do contexto da nossa congregação. Mas, todo Shabat, todo Shabat, se você vier aqui às 10 horas da manhã, nós estaremos junto com a nação de Israel, junto com o povo judeu, se você for nos Estados Unidos, se você for na Europa, se você for no Oriente, em cada sinagoga, você vai ver que nós estaremos estudando a mesma poção da Torá. Tanto os asquenazis, quanto os sefaradis, que são linhas diferentes do judaísmo, você vai ver que os judeus estarão estudando essa poção que nós estudamos aqui pela manhã. Os judeus, para que eles estudem a Torá, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, Bíblia, Gênesis, Bereshit, Ezo, Shemoto, Levítico, Vaikrá, Números, Bamidmá e Deuteronômio e Devarim, os cinco primeiros livros da Bíblia, eles estudam durante cada Shabat uma poção. Eles dividiram o livro, a Torá, em poções, e cada Shabat nós estudamos uma poção. Nós que cremos em Exu, estudamos a Bíblia da Radachá também, em cada Shabat, estudamos os profetas, então nós estudamos toda a Bíblia durante cada Shabat, para que durante o ciclo de um ano, a gente continue e faça aquele ciclo que o pastor José sempre comentou, que é o ciclo da vida, o ciclo da vida dentro do contexto bíblico, ele vai girando, ele não é uma linha reta onde você não retorna. Nós retornamos, erramos, reconhecemos os nossos erros e evoluímos, assim é a vida Bíblia. Começamos uma festividade, passamos para outra festividade, voltamos naquela festividade, a mesma coisa que eu aprendi neste ano, é diferente do... aquilo que eu aprendi este ano, é diferente do que eu aprendi no ano passado, e assim nós vamos evoluindo. A palavra de Deus é para a evolução do homem. Quando você pergunta para um judeu, que não crê em Exu como Messias, e fala assim, qual a principal diferença do judaísmo para o cristianismo? Ele não vai te falar sobre Jesus. É uma das diferenças. Mas ele não vai falar de Jesus primeiramente. A primeira coisa que o judeu vai falar da diferença do judaísmo para o cristianismo, é porque o judaísmo acredita na evolução do ser humano. Na perfeição do ser humano. Não perfeição de olhar para o pastor José e dizer se você é perfeito, mas que o pastor José, na situação que ele está, Deus deu toda a capacidade para que ele evolua espiritualmente. O que que Exu falou? Que nós precisamos ser perfeitos igual a quem? O nosso pai que está no céu. Esse foi o convite do eterno Avraham, Abraão, Abraão, ser perfeito e anda na minha presença. Cabe a nós, a cada um de nós, a cada Shabat, procurarmos evoluir espiritualmente. Então você, todas as vezes que você está aqui, essa é a principal diferença entre o judaísmo e o cristianismo. O judaísmo trabalha com a evolução do ser humano, trabalha com que um pai seja um pai melhor, se ele é arrogante, ele deixe de ser arrogante, que ele aprenda a amar a esposa, que ele zele por a sua esposa, que ele perceba que ele tem uma autoridade, mas não uma autoridade para impor, mas uma autoridade para servi-la, que toda autoridade, o principal papel dela é servir. A mesma coisa, uma mulher que aprendeu ainda a não viver dentro de um conceito familiar, ela aprenda a ser uma mulher melhor, uma mãe melhor, os filhos aprendendo a evoluir, respeitando, honrando os seus pais, e assim as famílias vão sendo trabalhadas, e essa sociedade vai sendo modificada. Nós somos a luz do mundo e o sal dessa terra, eu sempre falo isso, irmãos, se este mundo está do jeito que está, a responsabilidade é do povo de Deus. É lógico que é. Porque as pessoas acham, eu estou debaixo de uma graça, e estamos debaixo dessa graça, de forma incondicional, todos nós estamos, ela faz parte da natureza do eterno sobre nós, mas nós temos participação nessa sociedade. Então eu gostaria de convidar vocês a lerem comigo, Levítio capítulo 25. Nós estudamos na manhã de hoje, a poção da paraxá Beirar, que é no monte, e Berrucotai, que quer dizer em minhas deis. Levítio capítulo 25 diz assim, olha que interessante, irmãos, eu comecei com essa introdução aqui hoje pela manhã, quando você olha a Bíblia falando, Yeshua diz lá em Mateus capítulo 5, não penseis que vim destruir a lei, ou os profetas, mas não vim destruí-lo, mas para cumpri-los. Eu ensinei esse contexto dentro de uma visão judaica, para que você entenda as palavras, pelo menos no grego, porque abrindo a Radachá, o Novo Testamento, os pergaminhos, ou as cópias mais antigas, estavam em grego. Mas você precisa entender a mentalidade judaica, para que você entenda as palavras de Yeshua, para que você possa compreender o que ele estava querendo dizer para aqueles que eram ouvintes de sua palavra. E lá ele fala sobre a questão que ele não veio destruir, mas que ele veio torná-la plena. As suas traduções, as minhas traduções das nossas Bíblias tradicionais, ela coloca o contexto de Torá como lei. Para um judeu, quando ele escuta o termo Torá, para ele nunca é lei. Nunca é lei, porque para ele Torá fala de relacionamento de homem com homem, no sentido de ser humano, de sociedade, de conviver junto. Fala do relacionamento entre a mulher e o teu semelhante, entre pai e filho, entre família e vizinho, entre nações e nações. Tem a história de José, tem a história de Abraão, tem a história de Noa, de Noé. Tem a história dos filhos de Jacó vendendo o seu irmão para o Egito, e o seu irmão do Egito sendo vendido. Então, para o judeu, Torá não é só lei. Torá, para ele, significa instrução. É o que diz Davi. É o que diz Davi, quando ele fala que é bem-aventurado ao homem, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém, e se entra na roda dos encarnecedores. Antes, tem o seu prazer na Torá, na instrução do Eterno, e nela medita de dia e de noite, será como ave plantada junto a ribeiro de água, na qual dará o seu fruto na estação própria, cujas folhas nunca cairão, e tudo o que ele fizer, prosperará. Davi estava falando e olhando a Torá como instrução, como vida. E aqui, quando você olha, se você passar e olhar lei simplesmente no contexto que o cristianismo te ensina, ou que o Império Romano, a partir do terceiro, do segundo, terceiro século, começou a introduzir dentro dos discípulos de Yeshua, você vai ver que desvirtuaram totalmente o verdadeiro conceito de Torá. Eu vou te ensinar aqui para que você olhe a Torá fora da literalidade, fora do literal, fora de só ler e não buscar o verdadeiro significado, porque senão nós olhamos e achamos que nós não temos responsabilidade nenhuma. Não temos responsabilidade nenhuma e temos, irmãos. Quando Yeshua fala que aquele que tem as minhas mites votos, os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Nós somos seres inteligentes, né? Não havia Brida Radachá quando Yeshua falou isso, estava sendo formada nele. Não havia cartas, Paulinas. Não havia cartas dos discípulos. Quando ele falou mites votos, mandamento, ele estava se referindo ao quê? Ao Taná. A Torá e aos profetas. Aquele que tem os meus mandamentos, ele chama de seus. E os rabinos falam isso, que a Torá é do Messias, pertence a ele. Então, se ele estava falando que os mandamentos é algo que reflete a sua vida, como que nós podemos tirar isso da nossa história? Yeshua, quando queria convencer um judeu sobre a sua vinda como machia, ele ensinava mostrando Moisés e a Torá. Se ele mostrava dentro de Moisés a presença dele, como que nós não podemos enxergar e olhar o nosso machia na Torá? Então, nós precisamos enxergá-la com os olhos espirituais. É o que eu quero mostrar para vocês. Olha que Levítico, capítulo 25, verso 1, diz assim, disse o eterno a Moisés no monte Sinai, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando tiver desentrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um shabat ao Senhor. Um shabat ao Senhor, a terra deveria guardar um sábado, a terra. Seis anos semeará a tua terra, seis anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos no sétimo ano, porém a terra será o seu sábado de descanso. Um sábado ao Senhor não semearás o teu campo nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da sua seara não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Os frutos da terra em descanso, porém, vos será por alimento. Atira a tua serva, a tua serva, o teu empregado e o estrangeiro que peregrina contigo. Toma também o teu gado e os animais que estão na tua terra. Todos os produtos servirão de alimento. contará sete semanas de anos, sete vezes sete anos, quarenta e nove anos, de maneira que os dias das sete semanas de anos te serão contadas quarenta e nove. Quarenta e nove anos. Então, no sétimo mês, ao dez deste mês, fará soar fortemente o chofar, no dia da expiação farei passar a trombeta. Depois eu vou explicar isso aqui a vocês, tá? por toda a terra. Santificarei o quinquagésimo dia e proclamareis liberdade na terra de todos os moradores. Ano de jubileu vos será, cada um de vós retornará à sua propriedade e cada um voltará à sua família. No quinquagésimo ano vos será jubileu, não semeareis nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem colhereis as uvas das vinhas não poldadas. Olha o verso 17. Olha para o verso 17. Ninguém explore o seu próximo, mas tema ao seu Deus. Eu sou o eterno vosso Deus. Observareis os meus rucotos, os meus rucins, na verdade, estatutos, guardareis os meus juízos e cumpri-os, assim habitareis seguros na terra. Então a terra dará o seu fruto e comereis fortemente e nela habitareis seguro. Se dissere, o que comeremos no sétimo ano? Visto que não havemos de semear nem colher o produto, eu enviarei a vós uma benção sobre vós no sexto ano para que dê o produto por três anos. No oitavo ano semeareis e comereis da colheita anterior ao nono ano até que venha a colheita nova comereis da antiga. A terra não será vendida perpetuamente porque a terra pertence a mim e vós estáis comigo como estrangeiros e peregrinos. Vai lá no verso 35. Quando teu irmão empobrecer e as tuas forças decaírem, tu os sustentarás como se faz ao estrangeiro o peregrino para que viva contigo. Não tomarás dele juros nem ganho, mas temerás ao teu Deus para que o teu irmão viva contigo. Deixa eu fazer um breve resumo do que você acabou de ler e eu para não ler tudo e não delongar e eu quis pular um pouquinho. O que está sendo estabelecido aqui na Torá? Nós possuímos um descanso semanal. Esse descanso semanal chamado em hebraico Shabat. Shabat em hebraico significa descanso. O que nós fazemos quando nós descansamos no Shabat? O que os rabinos ensinam acerca disso? Quando Deus fez a terra, ele fez a terra em quantos dias? Seis dias. Seis dias o Eterno fez os céus e a terra e tudo o que nela há. E no sétimo dia ele descansou. Deus descansa? Deus tem cansaço? Faz uma pergunta lógica. Esses sentimentos ou essas características de se alegrar, sorrir, sentir triste, falar, se expressar, são características que a Bíblia fala para que eu e você compreenda. Mas, na verdade, esses sentimentos, eles não fazem parte da natureza do Criador. Por que a Torá fala que Deus descansou? Para que haja um exemplo para mim e para você. Que nós temos os seis dias na qual nós criamos, na qual nós somos abençoados, na qual nós temos a mesma capacidade que ele tem de criar, ele nos deu de também criarmos, criarmos coisas boas, criarmos para que a sociedade seja cada vez melhor, mas no sétimo dia devemos descansar. Nós estamos dizendo que nós cremos nele como Criador do Universo. Que a nossa obra é completa, assim como a obra dele foi completa, que em seis dias ele fez tudo e no sétimo descansou. Então nós declaramos que nós confiamos em Deus, que mesmo que eu pare um dia da semana, eu reverencio a ele como Criador e Supridor da minha vida. Que ele é aquele que me sustenta, ele que é aquele que me guarda. E eu louvo e digo, Senhor, mesmo que eu pare, mesmo que eu cesse a minha atividade física, eu me volto para o Senhor, que é a minha verdadeira essência e aquele que me sustenta. O que Deus faz? Da mesma forma, ele dá um descanso à terra. A terra deveria ter um descanso que a cada sete anos ela deveria descansar para que ela pudesse dar novos frutos. Meu pai já foi agricultor, já foi plantador de café, não é, pai? E sabe que isso é importante para a terra. A terra precisa ter descanso para que ela possa dar um fruto cada vez melhor. Qual que é o sentido disso, irmãos? Primeiro, exercer fé no Criador. O que a nação de Israel poderia fazer? Toda vez que você planta algo, você planta para colher no próximo ano. Ou seja, eu plantei neste ano para colher no segundo, eu plantei no segundo para colher no terceiro e assim por diante. Quando chegava o sétimo ano, eu não poderia colher. Ou seja, o fruto que eu plantei no sexto ano, ele deveria me suprir no sétimo e no oitavo ano. para que eu pudesse confiar inteiramente no eterno. Irmãos, isso requer fé. E você sabe o que é interessante nesse contexto? Que esse fruto que era do sétimo ano, ele era para o dono da terra, ele era para o estrangeiro, ele era para o pobre, ele era para a viúva, ele era para o necessitado. Olha que interessante. Aí você fala assim, mas Francisco, eu não preciso cumprir isso. Eu não tenho terra. Eu não sou agricultor. Eu não tenho plantio. Irmão, se você olhar dentro desse contexto, e o judeu não faz isso, o judeu procura entender o sentido, você vai compreender o princípio bíblico por causa dessa ordenança, por trás dessa ordenança. Quando Deus estabelece a terra, qual que era a forma que o agricultor tinha de se manter? Através do plantio. Eu plantava, eu semeava, eu estava arando a terra, depois eu colhia, o produto que o manel tinha, eu trocava com ele, e o produto que eu não tinha, eu pegava com ele, ele ia assim, vice-versa. Essa era a forma econômica que daquele período prevalecia. Isso quer dizer que aquilo que você possui, aquilo que Deus te deu, não é simplesmente para o teu benefício, mas é para o benefício do teu semelhante. E eu quero sempre enfatizar isso aqui para a congregação. Quando nós estamos falando aqui de terra, eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando das suas qualidades. Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te abençoou, aquilo que Deus te deu de característica, não é simplesmente teu, mas pertence para o teu semelhante, pertence para o teu próximo. Paulo fala, se o seu dom é amar, ame. Se o teu dom é oração, ore pelo teu semelhante. Se o teu dom é de ajuda social, ajuda o teu semelhante. Às vezes, irmãos, nós temos irmãos aqui dentro da congregação que não precisa de recurso financeiro, mas precisa de uma visita do irmão para entender o que se está passando. Às vezes, nós temos dentro das famílias, pessoas passando necessidade que nós nem nos preocupamos em ajudar porque nós não entendemos o princípio bíblico que aquilo que Deus nos deu não pertence exclusivamente a nós, mas a Ele. E aí, nós falamos, estamos debaixo da graça quando nós deixamos de obedecer um dos mais principais ensinamentos do nosso Meshia. O que Yeshua nos ensinou? Ame a teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Você sabe o que é amar? Amar é um mandamento. Amar é um mandamento. Eu tenho o direito de escolher entre amar e não amar. Você sabia disso? Amar não é algo nato, não é algo que está introduzido no coração das pessoas. Você tem que viver uma vida empírica de maneira que as experiências vão formando em você e em mim um relacionamento onde eu escolho amar ou não. Eu dei o exemplo aqui das mães, amanhã é o dia das mães, que sejam vocês abençoadas sempre e honradas sempre. Eu aprendi a amar minha mãe e meu pai pelo cuidado deles comigo. Poderia ter escolhido não amá-los, mas preferi amá-los porque eu vi a mão poderosa do eterno sobre a vida deles e eles elando por mim. Amar o teu próximo é um direito que você tem de fazer ou não. Então, quando Yeshua fala de amar, você precisa entender que amar é um princípio de um mandamento. Quando Elohim fala assim, ame a Deus sobre todas as coisas. Imagina, Denis, Deus fala para você, ame a mim com todo o teu coração, fala, né? Vê a rapta et adoná eloherra, berrou levá verral, verrou meuderra. Ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, seu nefesh e com toda a sua força, meu derra. Ame a Deus com toda a sua força. Como que eu faço isso? Dá para eu chegar para o meu coração e falar assim, ame, Denis, ame o Francisco, ame a Deus, é um estalar de mágica. Eu não consigo chegar nesse objetivo se antes eu não proceder com aquilo que Deus fala para eu fazer e eu não fazer. É isso que vai me fazer alcançar o amor. Então, o princípio da obediência, do livre-arbítrio do amor está entre você proceder conforme Deus falou ou conforme Deus não falou para você fazer. É aqui que está o exercício do amor. Então, quando eu falo de amar, você precisa entender que quando o Senhor fala que você deve amar o teu próximo como a ti mesmo, existem alguns princípios que antecedem o amor na qual eu e você precisamos cumprir. Se não cumprirmos, esse amor nosso é igual ao amor de palavras, né? Amor que verdadeiramente não tem uma firmeza. Então, o exercício de você obedecer ou não ao amor está entre você proceder antes com o teu semelhante. Aí eu faço, olha aqui o que você leu comigo, ó. Onde você leu o verso 20. Se dissermos que comeremos no sétimo ano, porque o dono da terra fazia? Ele plantava, Diogo? Ele plantava no sexto ano, no sétimo ano. E olha que engraçado, olha que interessante. Dentro dessa lei, isso é cumprido dentro do território de Israel. O ano de jubileu não, mas o Shemitah, que é esse descanso do sétimo ano da terra, dentro do território de Israel hoje é cumprido. O próximo, se eu não me engano, vai ser em 2021. Você lembra quando a gente foi lá foi a primeira vez que eles fizeram? A terra não recebe plantio nenhum, ela não é arada, ela fica lá conforme a colheita do sexto ano. Durante sete anos, sete anos, sete vezes sete anos vai dar quarenta e nove anos. No quinquagésimo, então, no ano quadragésimo nono, a terra não poderia ser plantada, não poderia plantar nem colher. No quinquagésimo ano, que é o ano do jubileu, a terra também não poderia ser plantada. Ele teria que ficar sem plantar no quadragésimo nono, e ele deveria ficar sem plantar no quinquagésimo ano. Ele teria que confiar no eterno, durante três anos que o eterno daria essa provisão da colheita que foi plantada no quadragésimo oitavo. Então, ele plantou no quadragésimo oitavo ano, no quadragésimo nono não poderia, no quinquagésimo não poderia, e ele só ia receber o fruto lá no quinquagésimo primeiro ano. Olha a fé que precisava. Aí o eterno fala, não tenho uma terra perpetuamente porque a terra pertence a mim. O que que acontecia no quinquagésimo ano? se na distribuição da terra Deus deu uma terra para o pastor José e deu uma terra para mim, com o passar do tempo eu me tornei pobre e eu tive que vender minha terra. Eu vendi para o pastor José que foi mais próspero financeiramente do que eu. Quando chegava, e se eu não pudesse e tivesse dinheiro para resgatar a terra, quando chegasse no quinquagésimo ano, o pastor José era obrigado a devolver a terra para mim, para o dono original. Irmãos, isso aqui é tão profético com o nosso Messias, mas tão profético que Yeshua irá fazer isso. Existem profecias nos profetas falando disso que o Mashiach retornar a terra para os seus donos originais. Quando você visualiza esse princípio, você vai perceber e para que isso? Para que haja igualdade. Não igualdade igual o socialismo prega, mas que haja menos desigualdade social para que as pessoas possam ter condições parecidas. Há diferença de classe? Há! Mas que haja um pouco de diferença nas classes sociais e assim você perceba que a terra pertence a Hashem. Nada pertence a nós. É isso que eu estou querendo te mostrar. O teu recurso não pertence a você. A tua capacidade mental não pertence a você. O teu amor não pertence a você. Pertence ao teu semelhante. Aí eu quero que a gente faça uma introspecção para nós. O que eu tenho feito pelo meu próximo? Você lembra que eu falei que amar o teu semelhante é um mandamento? A demonstração de amor está no que eu faço antes por ele. O que eu tenho feito pelo meu semelhante? Será que a minha vida é só trabalhar? Será que a minha vida é só me preocupar com o sustento físico? Será que a minha vida é só pensar naquilo que é a necessidade da minha família? Será que eu percebo as necessidades que passam aqui próximo? Será que eu consigo descobrir, pastor José, qual mãe que está passando, perdeu um filho, está viúva e precisa de uma visita? Será que eu preciso entender e eu sei e eu tenho buscado compreender qual é o meu vizinho que precisa de uma necessidade? Eu tenho vergonha, eu moro seis meses no apartamento que eu conheço duas pessoas. A nossa sociedade está desse jeito. Nós não nos relacionamos, não nos preocupamos com a necessidade do próximo, não olhamos aquilo que dentro da nossa congregação não aprendemos a viver em sociedade, porque nós estamos familiarizados com a mentalidade que aquilo que é meu é meu e a Bíblia não é isso, aquilo que é meu é seu e aquilo que é seu é seu. É isso que nós precisamos atender. O verdadeiro sentido bíblico é isso, o que é do pastor José é do pastor José para mim, mas aquilo que é meu pertence ao pastor José. Você sabe qual é o verdadeiro princípio bíblico? Eu vou te ensinar dentro do conceito judaico. Uma vez, eu já compartilhei isso aqui para a congregação, eu tinha uma irmã que nós ajudávamos, nós como congregação ajudávamos, né? Irmãos, e aqui a gente é muito sincero, é lógico que a gente sempre tem um intuito de ajudar o semelhante com a intenção que ele compreenda o que nós compreendemos espiritualmente, mas esse não é o nosso objetivo, não é que não é o nosso objetivo, não é por isso que nós fazemos, sabe por quê? Porque senão eu faço por interesse. Mesmo que seja um interesse bom, eu estou fazendo por interesse, Diogo. Se eu vou ali e ajudo uma pessoa simplesmente porque eu quero pregar sobre Exua para ele, no momento que ele rejeitar e ele continuar rejeitando, o que eu vou fazer? Uma hora eu deixo de ajudar. É lógico que você vai falar da sua essência, da sua fé, você vai declarar, mas esse não pode ser o motivo. Eu lembro que teve uma situação aí de uma senhora que teve a casa dela quebrada, porque ela era dona de um centro de Macumba, era a casa dela, né? Aí foi uma igreja simples, evangélica, mãe, e foi lá e reconstruiu a casa dessa senhora. Um monte de evangélicos botando, seu doido, aceitando idolatria, ajudando a idólatra a permanecer, esse povo, essa congregação que foi lá e fez a casinha dela, cumpriu com o princípio bíblico. Eles não estavam preocupados com a fé dela, mas estavam preocupados em ajudar uma senhora que mesmo não compreenda sobre o Elohim vivo, ele estava ajudando, eu tenho certeza que essas pessoas terão muito maior oportunidade de falar de Yeshua do que com aqueles que estavam acusando. É isso que nós precisamos aprender, e aí, contando a história dessa senhora que nós ajudávamos aqui na congregação, ela veio para mim e falou assim, Francisco, vocês nunca exigiram nada da gente, vocês nunca obrigaram a gente ir na congregação de vocês, eles já vieram aqui, vocês nunca obrigaram, por que vocês fazem isso? Aí eu expliquei o princípio bíblico, eu falei, minha irmã, quando Deus concede a alguém alguma bênção e o outro não recebe aquela bênção, aquele que recebeu de forma abundante, ele não é dono daquilo que ele recebeu, que é além das suas necessidades, aquilo que Deus deu, foi simplesmente usar a vida dele como um canal para que aquela bênção chegasse até você, então quando você recebe alguma bênção, seja ela espiritual, seja ela física, você só está sendo um elo do eterno, para que aquele canal de bênção possa ser usado por você e você abençoe o seu terceiro, dentro do judaísmo, aquilo que pertence ao eterno, que é do teu semelhante, você não tem direito a reter, porque senão você está roubando a Deus, você lembra quando fala Malaquias? Não é só no dízimo que os pastores adoram, era também na casa do Senhor, mas também para os necessidades, para o orbe e a viúva, eu estou abençoando vocês e vocês estão retendo, irmão, nós estamos retendo, retendo com a mente, retendo com a oração, deixando de orar pelo próximo, deixando de se preocupar com o semelhante, deixando de ajudar aquele que está ao nosso lado, porque nós estamos preocupados com o que é nosso e nós precisamos aprender a nos preocupar com aquilo que é do outro Yeshua te ensina isso lá em Mateus capítulo 6 e me dá mais 5 minutos agora é sério 5 minutos lá no capítulo 6 verso 19 não, não é só 19 né, mas aqui diz não ajuntei os tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destrói onde os ladrões a roubam e roubam ajuntai porém tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem destrói e onde os ladrões não arrombam e nem roubam pois onde estiver o teu tesouro ali também estará o vosso coração irmãos o que eu quero dizer com isso eu quero dizer que quando você abre mão de olhar simplesmente para aquilo que é seu mas você se preocupa com aquilo que é do seu semelhante você sempre vai ser mais abençoado não falo financeiramente pode ser que seja financeiramente mas espiritualmente quando a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber ela está querendo dizer que você vai ser muito abençoado ao dar ao dar maior alegria você já viu aquela frase que diz gentileza gera gentileza ela é uma verdade tem a Sarinha tem a Lili cadê a Lili? está na Sarinha, né? a Lili eu falei isso no aniversário dela a Lili ela é autista né, minha irmã? tem autismo, né? síndrome de Williams é é uma criança tão amável eu não consigo olhar para a Lili e todas as vezes que você olhar para a Lili você vai ver sempre um sorriso no rosto dela eu não consigo olhar para a Lili e ver o sorriso dela e não conseguir retribuir ela com um sorriso verdadeiro puro dela ela consegue atrair o sorriso de todos vocês independente da tristeza que você esteja quando você vê o sorriso da Lili você retorna a ela assim é conosco quando amamos recebemos amor quando zelamos recebemos zelo quando oramos recebemos oração quando abençoamos somos abençoados quando estamos lutando pelo semelhante recebemos luta por nós nós precisamos crer nisso nós precisamos crer nisso e nós estamos deixando isso de lado esquecendo nós queremos o que é meu é meu e o que é seu é seu sai dessa mentalidade o que é meu é nosso é nosso e o que é seu é seu porque eu não quero ficar tomando o que é seu você que tem que ter a disposição me dá é isso que nós precisamos eu não estou falando de dinheiro sai dessa mentalidade estou falando em desenvolvimento de ser humano você quer ver um marido melhor? ame mais a sua esposa sirva mais a ela se dedique por ela zele por ela ore por ela ajude ela dentro de casa a lavar uma roupinha vai lá ajude ela a passar um pano faz uma comida para ela de vez em quando seja romântico zela pela sua mãe honre a sua mãe honre o teu pai zele por eles você vai ver que você vai receber isso mais minha mãe fala que ela puxa saco da minha parte todo mundo fala isso qual que é o filho preferido? o Francisco o Chiquinho aí qual que é a resposta que a senhora sempre dá mãe? não estou querendo aqui longe de mim ela fala não, ele é o filho mais próximo ele é aquele que sempre me liga é aquele não que os meus irmãos não façam isso tá irmão? ela não diz meus irmãos também são muito zelosos mas eu sempre tive mais próximo da minha mãe dos meus pais não precisa é pede a bênção tem pastor que acha não, eu tenho que abençoar meus pais não, a autoridade está sobre eles esse princípio ame a tua família irmãos zele por isso faça o contrário com teu esposo da mesma forma honre ele como autoridade do lar incentiva o seu marido a seu empreendedor confie se não der certo vai lá estou com você orando já fiz coisa errada da Flavinha não, eu vou te abençoar a Flavinha não questiona estou falando que o nosso casamento é mil maravilhas não, hein eu tenho exemplos aqui de casamento Roberto e Cláudio são maravilhosas Cláudio e Adilson Marcia e Adilson nós temos exemplos infinitos Manel e Marlene Rita e Alfredo ou tanto Leandrinho e Ju tantos exemplos de famílias cuidem façam dê pelo seu semelhante que nós receberemos em troca faça isso dentro do seu lado para você ver se você não conserta o seu casamento quando eu vou conversar com a maioria das mulheres aqui sobre casamento o questionamento é esse meu marido não me tem como prioridade irmãos isso é característica da mulher natureza dela a mulher quer essa prioridade isso é importante ela sentir isso que ela é amada que ela é protegida que ela é cuidada isso faz parte da natureza da mulher e isso é o nosso chamado o que diz Paulo em 1 Coríntios ame as vossas mulheres como Yeshua amou a sua comunidade a sua igreja dando a sua vida por ela ah nós queremos eu sou pega água para mim faz a janta ah eu vou ali jogar bola pode jogar sua bola pode jogar o seu o que você quiser jogar pedrinha estiningue qualquer coisa que quisermos mas não abra de priorizar a tua família não duvide que quando você der mais mais amor mais atenção mais companheirismo você vai receber da mesma proporção ou até maior então é isso irmãos o princípio está dentro disso quando você olha a Torá você vai ver ela repleta disso repleta de ensinamentos que te ensinem a abrir mão daquilo que talvez é direito seu você quer ver Yeshua demonstrar isso de forma muito clara se alguém te bater numa face você faz o que? você sabe qual que é o princípio bíblico disso? se alguém chega se eu bato na cara do Roberto você concorda que o Roberto tem direito de ir na justiça sem requerer alguns danos morais é de direito dele mas Yeshua estava te ensinando a você ir além do mandamento é do seu direito? é mas eu estou aqui demonstrando o amor e o meu respeito por você se te obrigarem a andar uma ante duas se tirarem uma capa dê também a outra esse é o princípio então aqui eu queria convocar a nossa congregação eu queria convocar porque aqui está o segredo da família aqui está o segredo de uma congregação uma congregação que zela um pelo outro nós não podemos ser igual o Caim, né? Caim, onde está o teu irmão Caim? logo depois de matá-lo tenho eu alguma responsabilidade sobre o meu irmão? você tem, meu amado Caim não queria ter mas você tem se você quer ser um homem que oferte o alterno e seja recebido como a Bel foi se preocupe o teu irmão sim é responsabilidade tua você é responsabilidade minha eu sou responsabilidade sua é assim que se constrói uma congregação mais sólida uma congregação que se preocupa com aquilo que é do outro e eu não falo só dentro daqui das quatro paredes sai dessa visão de que igreja é isso aqui, tá? isso aqui são paredes que nós criamos para nos reunir mas existe algo que nos une que é o amor a Deus que é Yeshua como nosso Messias e é o que eu desejo para que o eterno reine sobre nós para que verdadeiramente quando Yeshua vier e ele for fazer o seu julgamento ele há de julgar que você esteja do lado direito que você seja aquele que vestiu Yeshua que você seja aquele que deu água a beber que você seja aquele que fosse visitar quando ele estava preso que você seja aquele que se preocupou quando estava nu que sejamos este ali não está falando ah, eu era aquele que tinha voz linda eu era aquele que ia toda sabata na sinagoga ou todo domingo na no estudo dominical não mas era aquele que zelou pelo seu semelhante esse é o princípio bíblico que nós precisamos aprender a respeitar e Torá é isso Yeshua é isso Yeshua é a palavra viva que se fez carne e habitou no meio de nós ele é o cabeça dessa congregação nós sempre o anunciamos se você não entregou sua vida a Deus entregue não existe prazer maior do que servir a Deus temos os nossos erros temos as nossas faltas mas Deus é bondoso Deus é misericordioso e ele tem zelado por nós eu sempre aqui nós temos uma frase eu sempre cito essa frase a primeira frase que está ali no nosso Harun HaKodesh que é a Arca Sagrada ali está escrito assim Adonai Adonai El Harun Verhanun Ereapaim Verav Hesed Vemit esse texto está lá em Êxodo capítulo 34 verso 6 e é o mesmo texto mesmo texto que João fala em 1 João capítulo 1 verso 14 a nação de Israel tinha cometido o pecado de bezerro de ouro vocês lembram dessa passagem? um pecado de bezerro de ouro Deus tirou a nação de Israel do Egito e a nação de Israel foi construir um bezerro de ouro e Deus falou assim Moisés desce porque o povo que você tirou do Egito já se rebelou contra mim desce que eu vos destruirei e de ti farei uma nova nação Moisés bem ousado fala Senhor se o senhor fizer isso risca o meu nome do livro da vida e Moisés desce Moisés quebra aquele bezerro e ele fala assim eu subirei até o eterno e pedirei perdão pelos vossos pecados Moisés estava conhecendo a Deus quando ele pede para que Deus mostrasse a sua glória ele vê a misericórdia e o perdão de Deus sobre a nação de Israel e ele fala essa frase aqui verave rest veemite cheio de graça e verdade cheio de graça e verdade logo depois Moisés fala assim Senhor eu sei que nós somos um povo de dura serviço mas mesmo sendo um povo de dura serviço toma-nos como teu povo e considera-nos como a tua herança Deus sabe da minha falha Deus sabe da tua falha Deus sabe das nossas perfeições mas se nós quisermos verdadeiramente servi-lo ele mesmo com a nossa dureza mesmo com as nossas falhas ele nos tomará como teu povo e nos tomará como a sua herança creia no isso Deus é amor ele é a verdade e nós precisamos crer e confiar no amor dele que ele há de restaurar a nossa vida mas não pare fala assim ah não posso evoluir lógico que pode o que não mata deixa de matar o que mente deixa de mentir o que rouba deixa de roubar o que trapaceia deixa de trapacear aquele que prostitui deixa de prostituir o que adultera deixa de adulterar ou aquele que é egoísta deixa de ser egoísta evolua como ser humano sai daquela aquela visão de Gabriela eu nasci assim eu cresci assim vou morrer assim e Gabriela não tem aquela música? sai dessa vida Deus modificou o ser humano para que o ser humano evolua essa é a essência espiritual e a eternidade que Deus colocou sobre todo o coração tá vendo? 15 para as 8 que o eterno nos abençoe eu convido a vocês a estarem aqui no próximo Shabbat fique de pé hoje foi recorde né? uma hora? aí o Roberto está querendo tirar meu entusiasmo então tá bom vamos orar eterno nós te agradecemos pela tua bondade pela tua fidelidade pelo privilégio que nós temos de estar aqui na tua casa honrando e louvando o teu nome aqui senhor nós aprendemos um pouco do que nós precisamos vivenciar no nosso dia a dia na nossa sociedade nos nossos lares na nossa casa no nosso trabalho nas nossas escolas onde estivermos seja o senhor conosco ajuda-nos a verdadeiramente sermos a luz deste mundo o sal dessa terra ajuda-nos a sempre guardarmos ó pai a tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra ti quando o senhor fala para que coloquemos uma mesuzá dentro dos umbrais das nossas casas significa os umbrais do nosso coração onde ao entrar e sair ó pai nós sejamos e levemos uma vida santa por isso tenha misericórdia de nós sabemos que somos pecadores sabemos que somos falhos mas visite cada coração visite o meu coração me fortaleça me faça um homem melhor um homem fiel a ti da mesma forma eu peço pelos varões dessa casa eu peço pelas mulheres da casa para que o senhor as abençoe e que seja o senhor a derramar as tuas bênçãos e a tua fidelidade sempre no meio de nós todas as vezes que nós oramos confiamos na tua justiça e não nos nossos méritos e não em nossa capacidade mas nós clamamos pelo nome e pelo sangue de Yeshua que foi derramado por nós e através deste justo nós pedimos para que o senhor nos receba e que o senhor nos agracie com a tua presença obrigado por tudo dê ordem aos seus anjos para nos guardar e nos proteger é o que oramos e pedimos no nome de Yeshua e o que oramos e o que oramos e o que oramos